CAPÍTULO 328 SEGUNDO DESTINO DA ALMA Guying pensou que o fato de que ele tinha envenenado Gulan e fechado seus meridianos ainda era um segredo. Porém, Gutianlong e seus homens haviam investigado até o fim. Entretanto, eles enfrentaram um problema. Agora que Gulan estava fora de cena, Guying foi deixado como o único entre a geração mais nova a possuir um espírito com linhagem de dragão e crescimento nível deus, ele era o único sucessor qualificado. E se o assunto fosse revelado, então o prestígio de Guying com o clã seria totalmente perdido. Se o clã Gu não encontrar alguém para substituir Guying, então o declínio do clã será inevitável. Depois de tudo, um espírito com linhagem de dragão e taxa de crescimento nível deus não é fácil de encontrar. Gutianlong e os outros estavam satisfeitos. Quando Gubei finalmente se revelou, ele já tinha cultivado a intenção da espada e possuía um espírito demoníaco de nível deus. Suas preocupações anteriores estavam resolvidas. Primeiro, eles iriam remover Guying de sua posição de primeiro sucessor para rebaixá-lo. De outra forma, Guying pode realmente começar a tomar conta dos assuntos com suas próprias mãos. A reunião terminou. Poucas horas depois, a decisão dos anciões se tornou conhecida de todo o clã Gu. Todos os integrantes do clã Gu ficaram atordoados. Inicialmente eles pensaram que Gubei seria promovido somente para a posição de segundo sucessor. Eles nunca imaginaram que Gubei seria movido para a posição de sucessor imediato. Muitos dos membros do clã foram incapazes de digerir essa notícia por algum tempo. Todos sentiram vagamente que algo estava acontecendo, mas ninguém se atreveu a dizer algo em voz alta. Afinal, esse assunto poderia ser considerado um escândalo na família. Quem pensaria que o patriarca rapidamente tomaria essa decisão? As notícias se espalharam na direção do campo marcial. Guying se sentiu triste quando Guya e os outros anciões o deixaram algum tempo atrás. No entanto, ele não estava terrivelmente preso a esse sentimento, ele pensou que o patriarca iria apenas colocar Gubei como um segundo sucessor. Ele acreditava que sua posição como o sucessor ainda era muito estável. No entanto, quando ele recebeu a notícia, tornou-se incapaz de manter a calma. Ele nunca pensou que o clango iria removê-lo de sua posição de sucessor. Depois de tudo, Gubei ainda não havia estabelecido nenhuma força no mundo exterior. Como Gubei poderia estar qualificado? Guying estava tão irritado que seus pulmões quase explodirão. Seu sangue subiu. Ele queria procurar o patriarca e exigir uma explicação. No entanto, seu raciocínio voltou depois e algum tempo. Parece que o patriarca sabia de algo, então ele estava tentando dar a Guying um contratempo. Guying se sentiu ainda mais deprimido e olhou para o distante Gubei. Distante no sentido de distância mesmo, não em pensamentos. Esse garoto deve estar se sentindo muito orgulhoso agora. Guying se tornou o segundo sucessor. E daí? Guying estreitou seus olhos. Naquela época, aquela pessoa o ajudou a derrubar Golan de sua posição. Ele provavelmente iria ajudá-lo novamente. É simplesmente impossível para Gubei resistir. Ni e Li e o grupo estavam conversando entre si. Eu nunca imaginei que o patriarca realmente me tornaria o sucessor. Gubei estava surpreso. Ele mostrou um sorriso e disse com narcisismo, Poderia o patriarca ter percebido que sou um gênio entre cada dez mil? Que eu sou o único homem que pode salvar o clã Gu? Ni e Li não ajudou revirando seus olhos para as palavras de Gubei. Você está pensando demais. É algo secundário que o patriarca fizesse algo para te dar apoio, mas não importa o quão talentoso você seja, não havia necessidade de tornar você o sucessor. Ele provavelmente fez isso para impedir Guying. O patriarca provavelmente sabia sobre o assunto entre Guying e sua irmã. Mesmo assim ele não podia fazer nada, desde que Guying era o único que tinha um espírito demoníaco com nível de crescimento deus. Mas agora que você se fez o segundo, eles estão preocupados que Guying possa tentar repetir suas ações passadas. É por isso que eles impediram Guying, então assim eles podem restringi-lo. Gubei sorriu, Guying mereceu isso. Agora que a posição de primeiro sucessor não é mais dele, ele provavelmente vai ficar deprimido por algum tempo. Gulan olhou para Gubei e disse, apesar de que Guying não pôde manter sua posição como primeiro sucessor, ele estabeleceu uma força poderosa no mundo exterior. Você não tem nenhuma. Quando a hora da seleção final para a sucessão de patriarca, Guying ainda iria ganhar, pois a posição de patriarca definitivamente não irá ser passada para alguém sem fundação nenhuma. As palavras de Gulan foram para avisar Gubei de que ele não deve se encher de si mesmo após tornar-se um sucessor. Gubei concordou com a cabeça. Eu entendo, irmã mais velha. Embora eles já tenham algum capital para lutar contra Guying, ele ainda era muito superficial. O único jeito de conseguir uma posição firme era construindo suas próprias forças no mundo exterior. No momento, Gubei estava um pouco animado em seu coração. Nihili, Xiaoninger, Xiaoyu, juntos com Gubei e Gulan, foram assistir as próximas partidas. Guying olhava Nihili e seu grupo enquanto eles saiam. Quando ele viu a figura de Nihili, sua expressão tornou-se rabugenta. Aquele garoto, recusou minha proposta e agora sofrerá as consequências. Então que assim seja. Ele está junto com Gubei e Gulan por um tempo agora. Apesar de ser impossível para ele fazer algo contra Gubei e Gulan por agora, lidar com Nihili seria fácil. Recusou um brinde e teve de ser forçado. Gwing friamente bufou, vamos lá. Ele conduziu um grupo de pessoas e saiu. Nihili, o sol irá nascer em breve e eu terei que retornar para a seita nota celestial com minhas irmãs juniors e seniors. Xiaoninger levantou sua cabeça e olhou para Nihili enquanto lágrimas tremiam em seus olhos. Ela não podia enfrentar a verdade de deixá-lo. Entendido. Lembre-se de tomar conta de si mesma na seita nota celestial. Nihili deu um tapinha em seu ombro e deu a ela um pequeno sorriso. Apesar de sentir a tristeza da despedida em seu coração, depois de experimentar aquela interminável longa vida, ele aprendeu a ver as coisas com mais serenidade. Xiaoninger olhou para Nihili, se virou na ponta dos pés, e o beijou na bochecha. Seu rosto ficou corado. Quando ela estava prestes a se virar e correr, Nihili a puxou de volta e a passou um anel interespacial. Dentro estão algumas pedras espirituais e coisas como espíritos demoníacos com linhagem de dragão com taxa de crescimento extraordinários. Leve eles com você e os dívida. Xiaoninger beijou Nihili e sentiu tanta vergonha que teve vontade de morrer. Entretanto, ela foi puxada de volta por Nihili. Ah claro, eu também escrevi algumas palavras e as coloquei dentro. Se tiver alguma coisa faltando me avise agora mesmo. Nihili segurou as mãos de Xiaoninger. Ele tinha que admitir que suas mãos eram suaves e macias. Ele não pode deixar de sorrir quando percebeu o quão envergonhada ela estava. O rosto de Xiaoninger estava fervendo e ela não pode deixar de pisar os pés. Se não há mais nada, então eu estarei indo agora. Xiaoninger sentiu vontade de morrer. Ela não se atreveu a levantar sua cabeça e olhar em seus olhos. Xiaoninger não pode deixar de sorrir enquanto a assistia saindo. O coração de uma menina é como um pedaço de Jade não lapidado, puro e extremamente bonito. Ambas Xiaoninger eram pessoas que ele iria dar sua vida para proteger. Xiaoninger Todos os discípulos das seitas Nota Celestial e da seita Chama Celeste se reuniram juntos. Xiaoninger acenou para Nihili que estava distante. Mingui e Buxuang não podia deixar de olhar para Nihili antes de olhar para Xiaoninger com um sorriso tranquilo. Parece que Nihili e Xiaoninger têm uma relação muito boa. Yangyang caminhou até Nihili e levemente sorriu. Irmão mais novo Nihili, é uma pena que o tempo seja limitado e não pude ter uma boa conversa com você. Irei lhe desejar adeus por enquanto. Se nos encontrarmos novamente no futuro, ou se você for para a seita Chama Celeste, por favor, me encontre a qualquer hora. Nós podemos ter uma conversa agradável sobre o conteúdo em nossos corações. Muitos agradecimentos para o irmão mais velho Yangyang. Quando tal oportunidade aparecer, eu definitivamente irei lhe visitar. Nihili disse com suas mãos em forma de concha. Independente de qualquer coisa, construir um bom relacionamento com o futuro sucessor da seita Chama Celeste seria o movimento certo. Não foi tão difícil se aproximar de Yangyang como os rumores diziam. O que Nihili não sabia era que Yangyang não podia se importar sobre pessoas comuns, ou até mesmo pessoas como Long Tiamin. Mesmo assim, Yangyang olhou para Nihili com outros olhos. Os discípulos da seita Chama Celeste viram o quão cortês Yangyang estava agindo para com Nihili. Eles tomaram nota e gravaram o perfil de Nihili em suas mentes. Se qualquer um deles se encontrasse com Nihili no futuro, eles definitivamente não iriam entrar em conflito com ele. Seria mais interessante para eles tornarem as coisas mais convenientes para Nihili também, afinal de contas, ele foi alguém que o Filho Sagrado reconheceu como importante. Até mesmo o Filho Sagrado tinha reconhecido Nihili. Se pessoas comuns forem provocar Nihili, eles miseravelmente iriam receber uma lição do Filho Sagrado. Na seita Chama Celeste, Yangyang possuía uma posição extraordinária. Então eu irei na frente e tomarei minha licença. Yangyang balançou a cabeça antes de conduzir os discípulos da Chama Celeste e sair. Como Yishuan saiu com Yangyang, ele ofereceu a Nihili um último olhar gélido. O fato de que Xiaoninger e Nihili tinham passado a noite juntos deixou um nó apertado em seu coração. Yishuan estava ainda mais irritado pelo fato de que ele mesmo não podia fazer nada contra Nihili, ele podia apenas secretamente esperar que Murongu tomaria conta disso para ele. Lu Piao e Xiaoshui também se despediram. Os discípulos das duas seitas principais foram embora. Nihili assistiu Xiaoninger acenar suas pequenas mãos enquanto se afastava cada vez mais. Xiaoyu não pode deixar de suspirar enquanto observava Nihili e Xiaoninger se despedirem. Realmente, esses dois formam um belo casal. Ele virou seu olhar para a distância. Ninguém sabia no que ele estava pensando. Depois de enviarem Xiaoninger embora, Nihili retraiu seu olhar. Por Xiaoyuan, Nihili, seus companheiros, seus amigos e irmãos, Nihili sabia que ele precisava elevar sua força o mais rápido possível. Ele tinha que alcançar o segundo reino da alma para ele poder se dirigir ao mundo exterior, estabelecer suas próprias forças, e competir por poder e posição na seita apenas divinas. Junto com Xiaoyuan e Lu Piao, eles voltaram para o pátio. Nihili imediatamente entrou na pintura de dez mil rios e montanhas para cultivar. Algumas horas mais tarde, sua aura abruptamente explodiu como o segundo reino da alma lentamente se formava. Fora de suas expectativas, esse segundo reino da alma estava atualmente com uma cor azul. Um vermelho e um azul. Ele estava atordoado enquanto não tinha ideia do que estava acontecendo. O reino da alma de uma pessoa comum deveria ser incolor. Nihili abriu seus olhos de seu estado de cultivo. Todo o resto estava em suas expectativas. Utilizando a pintura de dez mil rios e montanhas como um catalisador, ele precisou apenas de algumas horas para completar seu aumento de ranking. No entanto, ele ficou perplexo pelo estado das coisas depois. Como ele não conseguia entender, Nihili decidiu que não adiantava pensar nisso. Nihili terminou de consolidar seu cultivo, então se virou para Yuyang e Jidang que estavam cultivando. Ambos seus cultivos cresceram muito em comparação a antes de entrarem na pintura de dez mil rios e montanhas. Depois de Nihili terminar de cultivar, ele foi até o salão da alma e colocou seu destino da alma dentro. Agora que ele finalmente alcançou seu segundo destino da alma, ele poderia finalmente ir para o mundo exterior. A melhor parte do show estava prestes a começar.